Um navio de carnaval como você nunca viu, muita bagunça, open bar, festa que não acaba mais, e tudo isso em alto mar, no meio do oceano. Eu vou pular daqui, não sei o que eu vou fazer, você não sabe né, se inscreve e manda pra todo mundo, que hoje você vai conhecer o Costa Fabulosa, como você nunca viu. Ei, ei, vamos embora com o Juca na balada, aqui diretamente do oceano, a plástico. Olha ele vai, esse é bom. É os guris do Rio Grande. O que que tem no Rio Grande do Sul? As mulheres bonitas, o Rio Grande tem as mulheres mais bonitas do Brasil. Aê, se torna casada? Pai solteiro? Solteiro, aê. Tem filha? 16 machos. Aê. Não sei com quantos paus se faz uma canoa, mas teu pai é um gênio, um pau só fez um avião. E bora continuar com as cantadas em alto mar. Como é que é seu nome? João Vida. Como é que é seu nome? Bruna. O que você faz da vida, João? Eu sou técnico de mineração. Você trabalha com o que? Lágrimas. Solta, 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 solta. Tá com a família aí, meu chefe? Eu jogo em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará? Êêêê! O que que o senhor está achando desse cruzeiro? Maravilhoso. Uau, 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 uau. Ô Igor, tá balançando tudo aqui, ó. Não tô entendendo mais nada. Olha como é que tá essa... Nossa, ó. Caiu aqui, cara. Do nada. Tudo bem? Oi. Como é que é seu nome? Gabi. O seu? Silvana Santiago. Na botinha. Ai, que delícia. Me chama de Zé Cotinha e deixa eu pingar nessa boquinha. O que você achou? Não, velho. Peraí, Cicelinho, Cicelinho. Você tá trabalhando aqui no navio? Tô não. Tô como passageiro? Tô passageiro, passageiro. Cara, você pagou pra não pegar ninguém nessa porra. Cicelinho, Cicelinho. Sua mina vai te matar. Sua mina vai te matar. Ela é casada. Com a mulher. Olha, me chama de cachumba que eu começo no seu pescoço e termino no... Sua mina vai te matar. Ela é casada. E tamo aqui, ó. Tá rolando festa no navio. O Juca na balada. Vamos falar com a rapaziada aqui. Tá nos comes e bebes, hein, meu irmão? Cachaça. Tô só de cá, só de boa postura. Qual sabor que é esse? Stamberry rice. Ah, strawberry, morango. Sabe o negócio gostoso que tem gosto de morango também, mó bom? Não. Morango. Cowboy. Pois não é paciência de pegar véia no navio aqui. É ou não é? É. Tô lanchando aqui, ó. É o pod, é o kit câncer, né? Esse é o My Drink que você pode beber de graça. Quer pegar alguém aqui no navio? Boa, não. Não é que tinha que ter o cartão My Fuck também pra fuder de graça aqui no navio? Concordo. Pagou pra não pegar ninguém nessa porra. Eu não sou Casas Bahia, mas a minha dedicação é total a você. Eu não sou navio, mas sobe em mim que a gente vai cruzar de norte a sul. E pra pensar comigo é culpa do teu movimento Na tua sentada Não, relaxa só eu, viu? Meu cabeça branca não Você gosta do barulho do mar? Vamos! Então vamos dormir de continha comigo Juca da balada! Juca da balada! Juca da balada! Ei, galera do Juca! Pega no meu pau e chupa! O que é isso? Ela tem pau? Eu vou chupar! Jéssica, você não usa calcinha, você usa um porta-joia Eeeeee! Aqui tá querendo um anel hoje, hein? Vocês tão ficando com essas meninas aqui? Não, eu quase quero Caralho, desculpa, eu não vou atravessar não Eu tô nem atravessa caralho, é carnaval Tá bom, ele falou que eu posso atravessar, tá liberado Deixa eu te fazer uma pergunta Se a vida É passageira Eu posso te chamar de vida? Mas vai ficar um clima ruim aqui, não tem problema Criando um clima terrível Aeee! Beijando a mulher nos outros Se não ficar mais um dia nesse navio, nós vamos morrer Um aconhecimento Quantas vezes o senhor transa por ano? Um aconhe O que você acha que tem que ter de diferente Pra um cara se destacar e conseguir pegar mulheres na festa? Primeiro eu acho que o cara tem que ser bonito, né? Coisa que eu não sou, né? Aí fica difícil Tira o óculos pro pessoal ver Não, não, põe um óculos pro pessoal Qual a sua nacionalidade? Colômbia Colômbia Vamos fazer uma troca? Te apresento La costa brasileña E tu me mostra Los peitos colombianos Los que? Los peitos? Não Estamos aqui com o capitão do navio Capitão, tá preparado pra chavecar as passageiras? Tamo aí no comando É isso aí, vamo lá Você vai avaliar se é bom ou ruim a cantada dele Não sou da Yoke Mas você deixou meu amor em pedaço Ai, caralho Ai, capitão! 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 Pera aí, pera aí, pera aí Se o capitão tá aqui quem tá dirigindo Ô Igor, tem um cara que dança muito aqui Meu irmão, eu adorei seu estilo Poderia dar uma voltinha pra mostrar pra gente? Claro Mostra a parte de trás aqui, ó Olha isso aqui Ai, que delícia Como é que a gente já veio com uma véia, ó? Oi, meninas Que tal? Depois, hein? Estamos aqui do lado de mais um gaúcho Você percebeu que eu tirei a camisa? Porque ele pediu Tá valendo, tá valendo E aí, o que você tá achando dessa brincadeira? Ah, muito boa, sabe? Que dançada, que curtir A Juca na balada é só alegria Quantas vezes você já veio no navio? Primeira vez, né, cara? Primeira de muitas e vamo que vamo, né? Tá gostando da matéria? Aproveita pra se inscrever Ô Igor, eu tô igual o Chaves em Acapulco aqui, perdido E foi seu barrigo que me trouxe aqui, ó Vamo seguir Eu fiquei sabendo que vocês são da mesma família, verdade? Sim, ela é minha mãe E a minha mãe aqui é a filha aqui Olha, é difícil saber, viu? Eu acho que essa aqui vai vir o próximo filho Um beijinho na filha Um beijinho na mãe Um beijinho na mãe Um beijinho triplo Aí, mina, você é o mar? Por quê? Porque você faz minha maré subir Então eu sou, porque eu sou toda molhada Ele está crescendo Ele está crescendo Como é que é seu nome? Arthur Arthur Morango, se você é um morango eu sou o creme de leite Você quer que eu vá por cima ou por baixo? Esse moleque é foda Obrigado, obrigado, obrigado Sua esposa, cadê sua esposa? Cadê sua esposa? Vou chamar a esposa dele Vou chamar a esposa dele Você é a esposa dele? Perdão, desculpa Vem aqui, ó Fala pra você participar do chão Sabe por que que você... Não, pera aí Estamos em um dos lugares mais visitados do Nabi Que é o bar Todo mundo comprando aqui Olá Desculpa Gringa? Não Gringo Qual é sua nacionalidade? Filipina Você fala inglês? Sim Ah, legal Você gosta disso? Claro E a permuta aqui é beijo na boca Você quer essa bebida? Tu me lembras uma cantora muito famosa Disseram que seu apelido é Shakira Porque infelizmente eu vou ter que beijar outra pessoa aqui no mesmo ambiente Ô Thaís, você casar comigo Esse é o seu destino De dia você molha a horta De noite eu planto pepino Sem casar comigo Nem que for pra debaixo da toca De dia você pega o milho De noite eu faço a pipoca Meu amigo, você achou muito bonito, tá? Ele queria te passar uma cantada diferenciada Uma cantada especial Ah, eu adoro receber uma cantada especial Eu não sou muito fã de chocolate Mas por você eu caio de boca no Kinder Ovo Max Esse Kinder Ovo tem surpresinha ou não? Que dia você peneira farinha de noite ou te planta manchoca? E você dança há quanto tempo assim? Ah, eu danço acho que faz uns 15, 20 anos assim, sabe? Na loucura mesmo, bêbado, curtindo pra caralho Oh, 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 oh Vem cá Ai, tu gosta do Boca? Gosto, gosto E da minha Chama de Cruzeiro E deixe eles pular nas suas costas Se não ficar mais um dia nesse navio, nós vamos morrer. O que te gusta no nombre? Que chá cê do meu. E uma coisa muito importante no navio para animar a música. Estamos aqui com o nosso DJ. Se esse navio fizer igual o Titanic e afundar, você continua tocando até o final? Ou você tira o pendrive e vai embora? Igual o violino, isso aqui não para nunca, é baile até o fim. Se afundar eu quero ver, hein? E bebendo, hein? Você é pai? Então vamos fazer um filho e me leva para Mumbai. O que é isso? Não seja homofóbico. É que é uma cantada ruim do caceta, velho. Algumas pessoas de sacanagem falam que o gaúcho desmunheca. Todos os estados tem esse tipo de jeito. Eu sou um macho muito guapo. Ele é um bom gaúcho, tá na terra e no sol. Ele chega na sua casa e veste seu baby doll. Meu Deus do céu, o que acontece com ele? Meu Deus do céu! Sabe qual é a diferença para você? A toalha? Não. Porque a toalha me seca e você me deixa molhadinha. É! Molhadinha! 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 Qual que é a sensação de estar num lugar? Se der uma merda, fodeu. Os coretões estão no meio do mar agora. Se tá na chuva, a gente tem que se molhar. Se tá no mar, se foder e se jogar. Ei! 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 O homem é uma máquina. Deixa o último recado pro Brasil aí. Brasil é uma... Uma, 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 uma... Exato! Uma, uma, uma... Não é por nada não. Eu vou encerrando a matéria por aqui. Até semana que vem. Vamos com a cabine agora.